Música Música Cala a boca! Gente, já entendeu que eu vou te precisar levar no mecânico Mas podes... Vocês estão gostando da minha decoração? Eu tenho uma bandeira portuguesa Só que ela aqui em baixo, ela rasgou-se E a minha portuguesa está a virar do contrário A gata faz a representação dela, entendeis? Estou a comer dinheiro, é um chocolate aqui Na Alemanha que tenho Hoje a gente vai ver um vídeo de porque é que o português e o rus se parecem Quero sim me apresentar Por exemplo, meu nome é Soya, sou portuguesa que mora na Alemanha Hoje vou reagir a um vídeo, quer saber mais sobre mim Entra na descrição Meu Deus, ele fala muito lento! Hoje vou falar sobre um tema Que certamente já passou pela cabeça de muitos de vocês A primeira vez que ouviram alguém falar português Principalmente português de Portugal Porque é que parece que falamos russo? Isto é uma questão que deixa muitas pessoas intrigadas Tanto estrangeiros que não conhecem a língua portuguesa Como os próprios portugueses Isto porque, embora o português e o russo Sejam ambas línguas indo-europeias São muito diferentes O português é uma língua latina e o russo é uma língua eslava O russo é muito mais parecido com línguas como O ucraniano, o búlgaro ou o polaco E o português parece mais a línguas como O espanhol, o italiano A minha primeira sugestão é, acho que é a pronúncia Ou o francês No entanto, quando um estrangeiro ouve o português pela primeira vez Fica muito confuso Porque em vez de ouvir a típica sonoridade espanhola ou italiana Com o s assim e as vogais mais abertas Houve muitos x E as vogais mais fechadas Sim, mas quem conhece a língua portuguesa sabe que é a língua portuguesa Isso é para mais quem não sabe que é a língua portuguesa E nunca escutou O que parece muito mais uma língua eslava Eu próprio, e aposto que muitos outros portugueses Quando ouvimos alguém falar línguas eslavas assim ao longe Que não dá para perceber bem o que estão a dizer Juro que parece que estão a falar português Sim, isso já me aconteceu também Tipo, eu falo algumas línguas eslavas Mas às vezes eu também jurei que ela estava a falar E depois eu vi, ah estava a falar em russo Ou uma coisa assim Pelo menos durante os primeiros segundos em que se ouve Parece mesmo português Só de passar de um bocadinho é que me apercebo Ah, devem estar a falar russo ou polaco Ou uma coisa qualquer Isto tudo acontece porque, embora o russo e o português Não tenham quase nada a ver, sejam muito diferentes A sua sonoridade, a sua fonética É muito parecida E hoje vamos ver exatamente em que é que estas duas línguas são parecidas Mas claro, eu não percebo nada de russo Por isso trouxe-vos um convidado muito especial Diretamente da Rússia O Pavel é russo, nascido e criado em São Petersburgo E já tem uma longa história com o português Já fala português há muitos anos E fala um português perfeito Pavel, quando é que começaste a aprender português? Olá a todos E bem-vindos a Russian with Pavel Bem, agora a sério Comecei a aprender português em 2008 Quando entrei para a Faculdade de Letras Na Universidade de São Petersburgo E depois também fiz vários intercâmbios em Portugal Na Universidade de Lisboa A seguir também fiz um mestrado na mesma área E ao mesmo tempo comecei a dar aulas de português Em 2012, acho E também a trabalhar com os turistas de Portugal E do Brasil, porque São Petersburgo É uma cidade muito turística Imagino que tenhas tido mais do Brasil, não? Claro Porque há muitos mais brasileiros do que portugueses Exato Mas mesmo assim, falas com o sotaque de Portugal? Bem, eu faço o meu melhor Porque também dou aulas de português do Brasil Trabalho muito com os brasileiros Então às vezes fico com uma mistura na cabeça E tu com os brasileiros Falas com o sotaque brasileiro para eles te perceberem melhor? Exatamente Ok É, eu faço a mesma coisa Eu por exemplo aqui no canal react eu misturo o meu sotaque Na verdade o sotaque depende Mas nos react eu misturo o sotaque do Brasil com o sotaque do português de Portugal Só que quando eu estou a falar com portugueses eu tendo a falar com o sotaque do português de Portugal Sem notar sequer Olha eu estou a falar no... Olha eu, olha eu gente Olha ela faz a palhaçada dela Eu estou agora a falar com uma entonação de português de Portugal Exatamente Sim Está bom, está bom Porque é difícil de perceberem o sotaque português, não é? Para eles sim, é claro Os meus amigos russos Elas muitas vezes Elas pedem-me para eu dizer alguma coisa em português Para elas ouvirem E... Sabes que... Elas também reparam Que... Bem... São... Tem essa pronúncia muito parecida E eu também sempre... Eu não duvido que ele faz covers para o YouTube, gente Olha esse microfone Muita gente faz covers de vício Eu pensei tipo Porquê? Porque são... Estão parecidas Em alguns aspectos, claro E... Por isso é que hoje vamos falar sobre isso Vamos tentar descobrir Para começar Acho que... Os sons Que são os mais parecidos Sim A primeira coisa que se nota São os sons E... Que existem tanto em português como em russo Por exemplo Uma palavra em português Por exemplo Chapeu Sim Chapeu Até tem assim A pronúncia mais ou menos parecida E é parecido E depois também Existem Muitas palavras com o som G em russo Como por exemplo A palavra Esmote Esmote Se combinam juntos E... Como eles... Bem... Como eles... Interagem com outros sons E também com as vogais Eu acho que aqui Há dois fatores Que fazem as nossas línguas Soarem dessa maneira parecida E são os seguintes O primeiro fator É que o russo Tanto como o português São línguas que se chamam Stress time languages Infelizmente Não existe uma variante Uma opção para traduzir isso Nem para russo Nem para português Mas eu vou tentar explicar O que é Então stress time languages São as línguas Onde o tempo Entre as sílabas tónicas Tende a ficar mais ou menos Mais ou menos igual Independentemente Do tamanho da palavra Ok... Só para explicar assim A sílaba tónica É a sílaba Em que a pronúncia é mais forte Exatamente Este primeiro fator Leva-nos Ao segundo Que é A redução A famosa redução portuguesa Eu estou a ter uma literatura Que é isso? Também existe Em russo Porque Afim de caberem Nesses intervalos Entre as sílabas tónicas Outras sílabas Principalmente vogais Claro Eles sim Reduzem-se Encolhem-se Assim Para caberem É por isso que nós cortamos muitas sílabas Nós portugueses Para dizer portugueses Quase não dizemos as vogais Estamos a encolhê-las É um grande problema Verdade para os principiantes Sim Exatamente E é por isso que Em português Também em russo Por causa desse processo Aparecem o que eu chamo Aglomerações De consoantes Aglomeração não gosto Por exemplo Tomemos a palavra Colesterol Usa máscara Que existe em espanhol Em português Falando em máscara Eu queria mostrar umas... Eu recebi a minha pica gente Por isso olha Eu recebi a minha terceira pica né Eu recebi o meu reenforço Olha não sei o que dá para ver a minha pica Pica em português de Portugal é vacina Enfim Eu recebi o meu reenforço Por isso que o meu braço Está um pouco... Está acudendo? Abos todos Eu recebi o meu reenforço E tipo não tive efeito nenhum colateral Achei bizarro Eu só tive um pouco de tontura Que não me afetou Nada E um pouco de dor aqui E era isso E um mini cansaço Mas... Nada mais Por isso vacinem gente O reenforço também Quem vai falar reenforço Não faz a... Desfotar esta pessoa Hein? O espanhol e o português do Brasil Não são Não são stress time languages E em espanhol e em português do Brasil Acho que eles se pronunciam Mais ou menos De maneira mais ou menos parecida Colesterol Mas em português Exato Tudo certinho Nós é colesterol É colesterol Para adivinhar sim Sem saber como é que se escreve É muito difícil Exato ou seja os brasileiros Colesterol As sílabas todas não é? Colesterol E nós apertamos as sílabas colesterol Sim Parece que tem duas vogais em vez de quatro E o mesmo acontece também em russo Por exemplo em russo Para dizer olá de maneira formal Nós dizemos Здравствуйтя 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 Que é Здравствуйтя Здравствуйтя Não Здравствуйтя Sim Então no princípio da palavra Aparecem três consoantes juntos Sim E depois no meio mais quatro Por isso Tu cortas Enquanto em português as sílabas se reduzem, sim, e por isso aparecem aquelas aglomerações, em russo nós às vezes nem temos esta. Gente, mas fizeram um trabalho científico, muito talhado, estou a amar. As vogais entre as consoantes, por isso dizemos zdr, stv, que é, acho que também é uma coisa parecida com português. E até há palavras parecidas, apesar de o russo ser uma língua eslava, muitas palavras russas são de origem latina e às vezes nem os russos estão a par disso. Sim, sempre é muito interessante descobrir aquelas raízes latinas nas palavras que nós julgamos serem nossas, sim. Mas nós primeiro vamos acabar a nossa conversa com a fonética. Vamos falar da fonética, exato, e depois já vemos quais é que são as palavras que são parecidas entre o russo e o português. No plano da fonética, acho que quanto a consoantes parecidas, eu destacava também os sons l e l, então essa oposição de l forte e l suave, que não existe em espanhol, não existe também em muitas outras línguas, mas o russo tem, sim, por exemplo, uma palavra portuguesa, mala, sim, e em russo também temos a palavra praticamente igual, que se comecei da maneira igual é mala. Ok, é igual, exato. Mas significa um pouco, mala. E em Portugal é uma mala. A bag, a suitcase. Sim, e também o som l, que aparece na palavra filho, também o temos como na palavra любовь. Любовь, que significa amor, sim. E quase o mesmo acontece com os sons n e nh. Por exemplo, nada em Portugal, que significa nada, nothing. E em russo temos também essa palavra nada, mas que significa é preciso. Agora vou falar um pouco das sílabas. Eu já aqui, tenta descobrir o que ele vai falar. As sílabas como G, G, também são muito típicas para português, desculpe, para russo e também para português. Claro. Por exemplo, a palavra giro. Em russo temos também a palavra giro, mas que significa coisa absolutamente diferente, que é gordura. Ele tem um sotaque diferente em russo. Ele tem um sotaque muito suave, porque os russos eles costumam falar com sotaque forte, ele tem um sotaque muito macio. Para os russos, quando eles começam a aprender português, a palavra giro parece mais que alguém, é gordo, sim. Sobre a sílaba G, por exemplo, agência, em russo também existe, por exemplo, a palavra... Поженимся? Поженимся. Поженимся. Vamos casar? Sim, поженимся. Significa vamos casar. Vamos casar. Ah, ok. É um verbo. E também o mesmo acontece com as sílabas che e chi, por exemplo, em português, checo, e em russo, checa. Checa, então, checa significa bochecha. Ah, choca, choca. Gente, o russo dele é muito diferente. Sim, checa. E outra palavra também que eu achei muito engraçada, quando a descobri pela primeira vez, é a palavra portuguesa chicote. Chicote, exato. Chicote, já agora, pode haver pessoas que não conhecem esta palavra. Chicote é o que se usa para chicotear. É a arma do Indiana Jones, para quem conhece o Indiana Jones. E em inglês diz-se whip. Em russo, há uma palavra muito parecida, que é chicotka. Chicotka, mas significa cócegas. Cócegas, sim, é quando, sim. Vamos fazer chicotka. Cócegas é, por acaso, não sei se em russo é igual, não é, mas cócegas é uma coisa que se pode fazer e que se tem também. Quando alguém faz cócegas, é quando nos fazem assim na pele, e nós, quando nos fazem cócegas, nós sentimos cócegas. Ou seja, fazer cócegas é to tickle, e sentir cócegas, ou ter cócegas, é to be ticklish. Então, para nós russos, chicote, português, são apenas cócegas. Com todas estas semelhanças, aprender português para ti foi tranquilo? Bem, muitos portugueses, com quem eu trabalhei, com quem me encontrei, eles todos quase repararam que os russos, também os ucranianos, Tem um bom sotaque. Eles têm uma certa facilidade em aprender português. Sim, meus pais, quando falam português, falam, eu fazer documentos, eu mandar todo o documento. Muito encantada, mas para eles falarem. Tem um vídeo em que a minha mãe fala português de Portugal, num vídeo que eu fiz com ela. Se quiserem ver, eu vou deixar aqui pinado. Este, graças a estes sons. Mas, tomara que isso tudo fosse tão fácil. Tão fácil. Então. Claro que o problema é que muitas vogais de português que são parecidas, são parecidas apenas à primeira vista. O que acontece depois que, quanto mais aprendes essa língua, mais refares que, afinal, não são bem assim. Para mostrar essa diferença, eu queria tomar como um exemplo o som y, que existe em russo e também existe em português, mas são um bocadinho diferentes. Em português, o som y aparece só nas sílabas átonas, no final das palavras, no final das sílabas. Saúde. Em russo, pode ser também tónico. Isso aqui é o problema, que para nós essa sessão y, normalmente, é mais forte. Por exemplo, a palavra forte. Forte, ok. Sim, que nem se ouve bem, sim, essa sessão. É quase um suspiro, é quase um suspiro forte. Em russo, também temos uma palavra muito parecida, que é forte, forte, são fortificações. Ok, ok. Por isso, muitas vezes, os russos, quando fala um russo ou um canhiano, dá para perceber de onde ele é, por causa desses sons. Porque pronuncia com mais ênfase. Há outras dificuldades em português, que fazem a aprendizagem de português ser um pesadelo. Principalmente são os sons nasais, que existem também em russo, mas não são assim tão desenvolvidos. Macarrão. Por exemplo, para dizer são, estão, para nós é bastante difícil. São muitos, são muitos. Oin, on, in, em, on. É uma data deles. Também existem, existem em russo, mas, bem, os russos nem se dão por existência deles. Por isso, quando eu dou aulas de português e quando chegamos a esse tema de mesais, eu explico que às vezes é essencial saber fazer essa diferença, dizer essa diferença, porque às vezes as palavras podem ser completamente diferentes, se não fizeres a opção de mesal. Pão e pau, que é uma palavra que pode ser mal interpretada. Pode ser, pode ser. Bom, acho que agora podemos passar para o vocabulário, para os vocabulários, mas em vez de eu dizer simplesmente uma palavra e o seu significado, eu queria que tu adivinhasses o que é o significado. Ok, ok. Tá, eu também quero adivinhar-me. São palavras que vêm do latim, não é? Sim, claro. Vamos ver essas. Ou talvez sejam também da origem até mais antiga, indo-europeia. Ok, ok. Está bem, está bem. Bora, vamos lá ver então. O episódio de hoje acaba por aqui, mas para a semana sai a segunda parte da minha colaboração culpável, em que vou tentar adivinhar as palavras russas que supostamente... Marqueteiro desgraçado, hein? Vou te chutar. Enfim, quem quiser ver, eu vou deixar o vídeo original na descrição e depois vocês podem ver o vídeo do Pavel, tá bom? Eu achei interessante o vídeo, de fato, tem umas partes que eu assim... O meu cérebro desconcentrou porque era demasiado palavra científica ou palavras, sabem aquelas palavras bem... Sílabas, átomas, atômicas, sei lá, uma coisa assim, saúde, eu falei para eles, eu desejo muita saúde para eles, gente, enfim. Mas eles fizeram uma pesquisa impecável, com detalhes, tac, 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 olha, nota. É uma nota tão boa que eu nem sequer consegui dar uma nota, entenderam? Entretem os lábios, tá bom? Para se não terem... Rábios insertados. Espero que tenham gostado do react. Beijo no próximo react. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu e o baby devemos despedir. E um beijo. Quantas vezes eu falei, cadê estas luvas, hein? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto